Boa tarde, caros cidadãos e cidadãs. Estou a ser obrigada a fazer este vídeo para esclarecer algumas coisas. Andam a circular fake news, segundo as quais andam a ser pedidas informações a meu respeito e colocam a minha fotografia ao lado das fotografias de bilionários, magnatas e etc. Como é natural, as leis existem, as instituições existem, a justiça de todos os países existem para garantir a todos exatamente isto, justiça, social, transparência e tudo mais. Portanto, é muito normal que países queiram saber qual é o património real dos seus cidadãos, quiçá para contabilizar o seu PIB per capita. No caso de Angola, sabemos que existe uma implicância pessoal do presidente João Lourenço com pessoas como eu. Eu não vou falar de mais ninguém. E é natural que ele ande à procura e a usar ilegalmente o seu poder de presidente da República para pressionar, orientar entidades e instituições a fazermos perseguição, como aquela que já vimos comprovadamente no Parlamento. O presidente da República interferiu, violou a Constituição da República, violou a separação de poderes, quando um dia na sala do Comitê Central do MPLA orientou, orientou a direção do MPLA que tirasse do Parlamento os deputados que estavam a incorrer naquilo que ele considerava ser falta de decoro ou conduta indecorosa nas redes sociais. Como se o presidente da República tivesse poderes para definir ou para orientar quem deve e não deve continuar a ser deputado. Ato contínuo, eu sou ilegalmente, ilegalmente a piada do meu assento parlamentar com um processo ilícito que não teve em conta as regras e as normas do Estado Democrático de Direito, não fui ouvida, não fui notificada publicamente. Todos os angolanos e pessoas residentes de Angola sabem que não saiu em nenhum diário público nenhuma notificação para ele ser ouvida no âmbito de um processo de perda de mandato. Portanto, foi cometido um crime contra o Estado. Há vários anos que o senhor Rafael Marques, já desde 2013, 2011, que o senhor Rafael Marques, quiçá por encomenda, tendo em conta as ligações que hoje em dia estamos a ver que ele tem, indiretamente com o próprio presidente João Lourenço, através da UFOL, que também já recebeu e beneficiou de apoio do governo do presidente João Lourenço, e através da sua ligação a Álvaro Sobrinho, que também já vimos a jogar gol com o presidente João Lourenço, e que este mesmo Rafael Marques coincidentemente andou a fazer acusações à minha pessoa, que foram parar em Quéricos na Justiça Portuguesa e outros, com artigos fake news dele, que eu haveria, ou seria suspeita de estar a fazer atividade ilícita. Hoje em dia, a pessoa que andou as que vê esses fake news, que estão provados como fake news, é amigo do presidente, entre aspas, ou apoia o presidente João Lourenço, porque nós não o vemos a fazer nenhuma crítica, por exemplo, ao fato do presidente João Lourenço não marcar autarquias e outras situações, tanto é um político travestido de jornalista e ativista bandido a fazer isso. Portanto, é muito natural que o presidente João Lourenço, como bom cobarde, mau caráter, ingrato, e aí não estou a falar como presidente, estou a falar como cidadão, portanto, não é o traje a pessoa do presidente da República, é uma acusação ao cidadão João Lourenço, que é uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que usa um cargo público para fazer perseguição pessoal, as pessoas que o irritam, por a razão não sou eu que vou adivinhar, para não me acusarem de estar a difamá-lo, e então, se o presidente João Lourenço acha e quer, e acha que deve continuar a usar as instituições para andar a chatear-me, a molestar-me, esteja à vontade. Sorta a minha, as minhas empresas na Europa são empresas europeias, existe na Europa instituições onde eu estou, existe o Estado Democrático e Direito, existe a independência de poderes, e ainda que ele consiga convencer, ou tenha avaliações promíscuas com políticos ou juízes portugueses, existe o Tribunal Europeu, eu ainda posso recorrer ao Tribunal Europeu e ir lá fazer uma queixa contra o governo do presidente João Lourenço, que está a perseguir empresas portuguesas, porque uma empresa que está registrada em Portugal é uma empresa europeia. Posso também fazer queixas nas Nações Unidas. Aquilo que aconteceu comigo como deputada foi um crime internacional, porque a Angola é subscritora de várias convenções nas Nações Unidas que proíbem que chefes de Estado, ou que se andam a perseguir, que se dê golpes a pessoas eleitas e que estejam a ocupar cargos de soberania no Estado. Um deputado é um representante de um órgão de soberania. Então, presidente João Lourenço, continue, continue, e eu deixo claro, porque o senhor sabe, conhece-me, somos vizinhos de porta, quizás eu tenha estacionado mal o carro na sua porta algumas vezes, o senhor não tenha gostado, e agora esteja a vingar, porque, pelos vistos, em África muita gente acha que os cargos públicos servem para agradar quem gostamos e perseguir quem não nos agrada, não é? Então, pode continuar, pode continuar, mas o senhor sabe muito bem que eu sempre fui empresária, empreendedora. Quando fui eleita deputada, já tinha negócios. Quando fui eleita deputada, já tinha fundado um banco. Eu fundei dois bancos em Angola, ok? Não foi com dinheiro público, não beneficiei de dinheiros a fundo perdido do Estado para fazê-lo. Todas as dívidas que adquiri para constituir negócios foram pagas. Não sou uma pessoa que tenho dívidas, não sou uma pessoa que gosta de fugir às suas responsabilidades. E sou uma pessoa que, para além de fazer dinheiro para mim, também faço para os outros. Porque a título dos meus projetos sociais no IA da Mentoticlabo, garanti formação para mais de 20 mil angolanos, criei uma incubadora de micro-negócios, que hoje em dia estão constituídos milhares de negócios de jovens que estão a sustentar as suas famílias, à custa desse negócio, desse trabalho que eu fiz, já no mandato do presidente João Lourenço. Apesar de toda a perseguição que essa própria Ticlabo, a minha associação, passou, que até raptaram pessoas que foram fazer donativos no CUNEN e ameaçar as pessoas fizeram. Portanto, parem de perseguir pessoas que sabem trabalhar e contribuem para o bem do país. Pessoas que geram emprego, que sabem gerar emprego, que sabem gerar oportunidades para outros angolanos, que foram outros angolanos. Se o presidente João Lourenço quer continuar, quem o julgará será o povo angolano. Porque se o povo angolano, você com a sua excelência, conseguir enganar, não vai enganar a Deus e não vai enganar o tempo. Porque o tempo vai dizer a todos quem é cada um de nós os dois, ou quem somos, não é? Porque a sua obra social ninguém conhece. A sua obra social e da sua esposa, quando não estavam no palácio presidencial, quem ajudaram, o que fizeram, quantas empresas geraram, nós não conhecemos. Tenho dito, aqueles cidadãos de boa fé que acreditam em mim, muito obrigada pelo apoio, a luta continua e a vitória é certa. Porque o tempo é o maior mestre e dirá quem é quem.